Dos queimos para, Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout, pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout, brutidade bruta Presta atenção, boy, aqui não há desculpa, eu não treino no gym O meu esquema é na rua, aqui eu represento por Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal, 100% calistérios Cada dia somos mais, Portugal de Norte e Sul de Oeiras a Cascais Porto, Faf, Equilibra, Guimarães, Praga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional, todos a gritar pula Portugal Burpee, squats, elbow, lever, muscle ups, it doesn't matter Não tem raças nem idades, este suporte é irmandade Nossos brutos, quem os para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout, pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout, Brutidade Bruta Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout, pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout, Brutidade Bruta Vítor VARCHARTS, CHECK THIS OUT! É STREETWORK, É STREETWORK, É STREETWORK,ered street work, были street work alt É PULOUP, É PULOUP, PULOUP PORTUGAL This is a PS Records ProDocs Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Se tu for num gás bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de Norte e Sul, brutidade nacional Os charcos representam a pula a Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em eueras e cascais O teu corpo é um teu ginásio, malta da calistenia As nossas raps não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos charcos é de 2 horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para ser-se um tubarão E é um street local a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua ou em casa ou no quintal É a propriedade bruta espalhada por Portugal E se tu queres ser um jar, deixa de ser sardinha Anda vem junto até nós, calisténicos da linha Nós não somos bandidos, somos homens de família Trabalhamos dia e noite e treinamos para a vida Não usamos tabaco, não usamos bebidas H2O é a bebida preferida Nós queremos promover o street workout nacional E a palavra paz é pull up Portugal Nós somos chars, boy, nós somos chars Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos chars, boy, nós somos chars Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Brutidade bruta, força no sistema Sobe, deixe, não para, boy, qual é o problema? Ferro e muita carga, hip-hop e musculação Wise e Vitor Barra, chuchu nesta canção Deixar-se no movimento, a dominar as suas manutenção Nesse corpo na praia as damas ficam nuas Idade não importa, tens que ter o espírito ativo Sweet workout, man Isto é um perigo para homens e para damas Que a carga seja bruta Juntos num só grupo continuamos nesta luta Brutalidade bruta, força no sistema Sobe, deste não para, boy, qual é o problema? Sobe, deste não para, corpo no ativo Sweet workout, barco, shark é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora Sweet workout Sobe, deste não para, corpo no ativo Sweet workout, barco, shark é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora Sweet workout Nós somos chars, boy, nós somos chars Atualmente conhecidos por ter tanta bruta Nós somos chars, boy, nós somos chars Anda vem junto até nós e vem sentir a bruta Nós somos chars, boy, nós somos chars Atualmente conhecidos por ter tanta bruta Nós somos chars, boy, nós somos chars Anda vem junto até nós e vem sentir a bruta White boy, white boy, bar chars Vitor, yellow weather Wall up, pull up, pull up, call Street workout, way Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte, sul de Portugal Street workout, street workout Pula, 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 Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte, sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Presta atenção, boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento por street workout Sempre motivado pela pula Portugal Salta para a barra, põe o peito lá em cima Sobe e desce, sobe e desce, barra assassina Salta e pula, mete o queixo no jão E para o aquecimento só quarenta flexão Para de falar ou deixa de balelas Aquece-me esse ombro e triste nas paralelas O esquema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e na rua sou o grey Get up, pull up, get down, push up Ten reps, ten reps, we just don't stop Nós os brutos, quem nos para? Street workout, já não para Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte, sul de Portugal Street workout, street workout Pula, 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 Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte, sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Presta atenção, boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento por street workout Sempre motivado pela pula Portugal 100% calistérios, cada dia somos mais Portugal do norte, sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo, Ibra, Guimarães Praga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Burpee squats, elbow lever, muscle ups It doesn't matter Não tem raças nem idades Este suporte é irmandade Nossos brutos, quem nos para? Street workout, já não para Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte, sul de Portugal Street workout, street workout Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte, sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Street workout, street workout O nosso esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street workout, street workout Pull up, pull up, pull up, Portugal Street workout, street workout O nosso esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Victor Bachar, check this out Estriburgo, 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 Estriburgo Estriburgo e pull-up, é pull-up, pull up Portugal É PULOP, É PULOP, É PULOP, PULOP PORTUGAL Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Nós somos Sharks, altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gajo bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de Norte e Sul, brutidade nacional Os Sharks representam a PULOP, Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em eueras e cascais O teu corpo é o teu ginásio, malta da calistenia As nossas raps não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos Sharks é de duas horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para seres um tubarão E é um trigo local a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua ou em casa ou no quintal É a brutidade bruta espalhada por Portugal Se tu queres ser um Jar, deixa de ser Sardinha Anda vem junto até nós, calisténicos da linha Nós não somos bandidos, somos homens de família Trabalhamos dia e noite e treinamos para a vida Não usamos tabaco, não usamos bebidas H2O é a bebida preferida Nós queremos promover o street workout nacional E a palavra passa é PULOP, Portugal Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem-se